Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo aqui na terra das garoas Terra do circuito do frio Guiara e Luiz, Pernambuco Vamos ali passar pelo portal do sertão, Arco Verde E pegar voltando pra Pesquira e Serra do Vento Município de Belo Jardim Olha a pegada segura Boa tarde, tava ali no solo alagoando E hoje já estamos no carro Caramba, Deus, meu amor Mais uma terça-feira divina Na proteção divina E Deus abençoe a todos e tudo de bom Vamos embora em busca do progresso brasileiro Porque quem dorme sonha, quem vive realiza E quem trabalha com piso O processo é longo, mas a vitória é certa Não, se der ali o moleque só que ia ser uma buzininha normal Tchau Ela chama Catozói Se o cara não estourou o pneu dele agora não estoura mais nunca Depois dessa zoada dorinha Ele tacou no meio fio ali Esses pés de breque aí Pegou de pina Saindo da terra das garoas aqui, amor Garanhões Agora por aqui é muito carro Vamos pegar aquela via lá que tá ali E aqui o famoso é Atomagano Cê tá doido, ali é o histórico Eita viatura Olha aí Olha aí O Honda Civic É o Honda dos antigos Esse carro quebra novo É? Esse carro quebra novo Não, pô Não, pô Vamos ver o Corolla Não, aí O Corolla é uma máquina Não, isso aí o Corolla Fiz ele rasgar a receita Bate essa hora É um movimento Sim, sim, sim Não tá entendendo não Bora com o Mário Empurra o pé Dele uma arriscada Ganta o pneu Bota pra derreter os eletrosos Vá, com o Mário Mulher no volante Deus do comando Segurança constante Bora, pai Bora, pai Eita narra Eita narra Agora aí Porra Que tamanho de C-10 Está Correio Carunhos Já tá ficando aí Já vai ficar no retrovisor Vai ser no fim do compromisso Vamos embora pro Corolla Tá não certo Vamos sair aqui na BR-423 Pegar ali a BR-424 Um salve aí pra todos inscritos Beleza 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 Isso é Essa hora a BR-423 Fica intensa Os cargueiros aí passando A BR-423 A BR-423 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não dá pra ver não, tá? Puxa aí a carreta é uma cela. É só por mim, né? É a BR padalada ali. Agora é só descendo. É só na gravidade. É só na gravidade. É só na gravidade. E já estamos chegando em Gaetete Olha essa reta aqui, essa desse 7A2 Essa aqui o cara pode apertar nas conexões E agora na pressão É, desceu uma para subir a outra Passar ali na Serra de Tara Vamos ver os cortáveis ali no município de Venturosa Cair 10 É, desceu uma para subir a outra É, desceu uma para subir a outra Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Estrela! Eita, tá aqui, ó, é, tá aqui com foto qualificada, cara, pegou de que nasce raça, mano, no cinto da estrelinha. Tá, hein, grande medo. Não, pô, tava passando por um boiadeiro, um cheio de bosta do carro. Um cheio de meredelo, né? Bem, é 424, cai em 47. E aqui em Carvalho H2 só, faz pouco tempo. Esse carro de boiadeiro, não tem que ficar de fé dentro, não? Ela não tá doado, cara. Eita, o capitão do morro aqui, ó. Mas tá grávido, Silvio. Tá grávido. Tá grávido, chão, né, grávido. Poxa. E aí, tá grávido, né, grávido. E aí, tá 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 grávido. é só um retão e ela é venturosa lá em cima da um pouco e chegamos venturosa venturosa na parte da H2O e não me chuva na cima ganhar o calor isso e da dor de motor A H2O e não me chuva na parte da minha mão Ferra venturosa Ferra do leite De agulha Vamos passar com pedra Assim está aqui em cima das pedras Você está doido, motora E tomando a grado de solo Certo, não é, rapaz, a grado de solo É, não tem chuva 59 da Porta Vista Não é problema Amacabá Está fechado Silvazinha, garozinha É, é bom aqui no mar Não, não é, rapaz Obrigado. Essa é a famosa cidade, Medra. A próxima cidade vai ser o Portal do Sertão, Arco Verde, e a pegada é segura. Como eu sempre digo, nunca desista do seu sonho, entendeu, vai ser realista. Aqui está o núcleo. Aqui está o quebran polha. É, mano. Pressão do caminhoncabo. Impressão da água Impressão da água É arrivado Meta, né? É levado o leito Dentro, dentro não, dentro da tá Bordendo aí E é isso aí, galera Pesa que foi no retrovisor Chegamos em Arco Verde O Portal do Sertão Ele tá doido, meu Deus Lá tem que ir lá de a lagoinha ali Chuva com fogo Nossa, a Leora aqui vai dar ponte bem apertadinha Até a estrada A cara passa devagar, você não cai e bateu Tchau 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 E aí Aqui na frente é o centro de arco-vijo Olha a pede pra ele, saca ali em marcha nesse carrinho Então o sinal fecha Já cuida, vamos com a padrona aqui o bora, o saldo do sertão Curaqueira da onça Pegar ali a BR-232, sim, virar terra dos cartelos Arco-vijo, hein? Tamo H2-1 pra cima Parece que é 3K, hein, pra pesquirem Calma, saca Não, não tinha Já foi morar a volta da estrelinha Aí não dou pra senha, acredito Foi Aí voltaram, né? Mas aí continuou de... Foi De Amaral, pô Vem lá, se tá limpo Tá limpo Pegando a BR-232 novamente A BR, o outro em quem é a Chafer Moral, né? É, eu ativo PRA Daniel 232 Daniel 232 Agora é Daniel Chafer Moral e não usa as batatas Todas as plataformas digitais Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram, Twitter Tudo que tiver na rede social Tik Tok É Kauai Kauai Então O cara tá sem servidência social Não tem mais ainda Na Netflix Tá legal Descer agora a Serra de Mimoso No município de Arco-vijo É pequenininho, mas é perigosa Vamos dar um salve aí pra Wanderlei Da cidade de Amaragi E agora tá morando lá no Maranhão Chama na pressão Salve aí pra galera maranhense No município de Arco-vijo É nóis Depois de nóis, é nóis 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 Então vem aí Vai em ver o calor Novas Olha só É nóis 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 Final da Serra de Mibus Chegando em Belgardinho Sanharó, a polima retrovisor, a Serra do Mel de Avelha Aqui no queijo Cê tá doido Vamos dar entrega agora de Belgardinho e depois subir para a Serra do Inverno Serra do Vento é o município de Belgardinho, né? É A pinta carregada de suco do picapau É a ferramenta aí, a montanha Do rodotrem, não, bicho É? É? E aí A gente se lhe deu na qualificada, curtindo esporte Ó, não vai atrapalhar o brilho, pronto E aí Estamos com o carro Saí que tem o belo jardim E aí E aí E aí Estação no training aí Tem ali uma locomotiva Vamos botar para virar aí Vai funcionar Começaram a pintar a linha Os trilhos E aí Ó, fica a roceria Ó, fica a roceria E aí 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 Fazer aquela entrega qualificada Foi de agulha O belo jardim ficou ali no retrovisório Vamos agora ir no destino Na Serra do Invento É o município de Belo Garandinho É frio Tem muita montanha lá na frente Olha o peor Olha o peor ali na frente A caia aqui de Serra Até as montanhosas O que é o Messina? É Messina, é um carro O carro é um Ford Não é Ford Não é Ford Ah, esse é um carro, né? É, não Tudo novo Mas isso aí é bom, cabra Não tem o que ele tem pra ter Não tem o que ele tem pra ter Ah, engano, ele tá piando o povo ali E é tudo bem, viu? Senta, tá doido O carro é pressão Tudo mais só Sua magrela em cima da roda E top mata Tá o açude ali O açude em massa O açude em massa Vamos lá. Serra do Ivento no caos, viu? A serra mais ventuosa de Pernambuco. Velha de Juvena aqui agora já está estiado. Clima de férias. Vai chegar direto por aqui e vai sair ali no prédio da Mare de Deus. Já está a Uba para todo lado. Tem gás de estrada para todo mundo. Noritama, Santa Cruz. Novo Jerusalém. É muito triste. Caruaru. Isso aí ali, Caruaru. Morto. Caruaru. Caruaru. Tchau, tchau. 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 Tchau.